Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Meu nome é Tal, gostaria muito da sua ajuda, estou passando por uma situação muito difícil, traição no meu casamento. Um relacionamento de 10 anos, 8 de namoro e noivado, e 2 anos casados. Ah, tá. Relacionamento de 10 anos, 8 de namoro, 2 de casado. Depois de casados, descobri que ele estava me traindo, mas não sei, não quis acreditar. Minha cabeça não deixava aquilo entrar. Olha isso, gente. Minha cabeça não deixava aquilo entrar. É a hora que a gente prefere fechar os olhos, né? Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Não sei se eu projetei em minha cabeça. Não consegui tomar uma atitude no momento, pois aí começaram os problemas. Não consegui ter paz na minha vida. Não confiava mais nele. Não conseguia mais trabalhar. Perdi minha vontade de viver uma tristeza sem fim. Pois eu falando assim, parece exagero. Mas foi assim que me senti. Não, não parece exagero não, meu anjo. Isso aqui acontece, acontece com frequência, inclusive. Aí começou de vez a minha saga. Conversei com ele. Se ele não estivesse feliz comigo, ele poderia seguir com a vida dele. E ser feliz. Nós parávamos por ali e ponto. Aí ele disse que eu era louca. Ah, tá. Vamos grifar isso aqui. Vem cá. Canetinha da discórdia. Ele disse que eu era louca. Ah. Olha lá. Começou a apaiassada. Começou. Começa já me dá uns nervos já. É sempre assim. Vocês notaram isso? Não, ó. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Não, você é louca. Ah, eu sou louca? Eu sou louca. Você tá metendo gaia em mim e eu sou louca. Que era coisa da minha cabeça. Isso. É coisa da cabeça mesmo, bem. Né? É a metamorfose. A pessoa passa de ser humana e ela vira um alce. Não, bem. Ah, não. É coisa da sua cabeça. Que me amava, que jamais me deixaria por ninguém e blá, 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 blá. Eu fui deixando de lado, pois sempre fui muito ciumenta. Aquilo a cada dia e me convencendo que realmente ele estava certo. Pois de um certo tempo, deve ser depois, né, de um certo tempo, um feriado, fui trabalhar. Ok. Conversamos no dia, tudo certinho, como se nada estivesse acontecendo. Veio me buscar no trabalho e tudo bem, muito amor. Veja só. Depois de uns dias, achei o celular dele escondido. Liguei e fui ver umas mensagens. Olha o que a louca achou. As conversas dele com a novinha. Fiquei em pânico quando comecei a ler aquelas mensagens. Meu mundo caiu de um jeito que eu nem sei descrever. Tenho até vergonha de dizer, mas vou falar. Ele tinha trazido a menina para minha casa para ficar com ele o dia inteiro. Meu Deus, me subiu um sangue. Já liguei para ele no serviço mesmo e escrachei. Tudo que tinha direito. E veio com a conversa que tinha se arrependido. Que tinha sido fraco, que me amava, que, pelo amor de Deus, não me separasse dele. Chamou os pais dele em casa. Chamou os pais em casa? E todo mundo naquela conversa e choro vai e vem. Todos pedindo para eu não me separar. Não jogar fora o casamento. Pois eram muitos anos de relacionamento. Para eu pensar bem. Pois sei bem que sou uma fraca. Ah, não. Para eu pensar bem. Aí deve ter um ponto aqui, né? Pois bem. Sei que sou uma fraca e burra. Sim, burra. Pois esse amor imenso que sinto por ele acabou com minha vida e minha saúde mental. Dei uma chance. Ou seja, deu mais uma, né? Mais uma. Pois tentei de todas as maneiras salvar uma relação que no fundo já sabia estar destruída. Pois confesso de todo o coração, não queria perdê-lo. Não queria perdê-lo. Só que isso é um sinal de dependência. Tá? Esse aqui é um sinal de dependência. Eu vejo tudo que a pessoa está me aprontando. Eu estou mal do lado dela. Acabou com a minha saúde. Acabou com a minha saúde física, mental. Mas eu não quero perder. Vocês fazem? Conseguem fazer a conexão? E a gente chega então à conclusão? É dependência. É um quadro crítico. Não queria perdê-lo, pois tinha me entregado a ele de corpo e alma, um amor tão profundo a ponto de várias e várias vezes pensando em me matar. Olha a cabeça. Até tomei água sanitária. Ai, que nojo. Ai, não consigo nem imaginar. Tomar água sanitária. Nossa. Para chamar a atenção dele, para ele me enxergar. Nossa. Isso por isso que eu falo. Olha, a dependência faz a gente ir afundando. Eu tomo água sanitária para ver se ele me enxerga. Olha isso. Olha o que a dependência faz. Faz com que a gente me indigue. A gente suplica por atenção. Nossa. Para ele me enxergar. Tipo, oi, eu estou aqui. Eu te amo. Acorda, fulano. Não. Acorda, fulano. Não. O acorda é para você, não é para ele. Acorda, fulano. Não. Acorda e fala o seu nome. Acorda, tu que dormes. Vamos. Como Jesus, quando, né, ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Acorda, tu que dormes. Eu tenho que acordar. O meu eu, aquela pessoa que eu sei que eu sou, tem que vir para fora. Eu tenho que sair desse túmulo que me sufoca. Eu preciso resgatar a minha vida. Eu tenho que acordar. Não é o outro. Mas eu, no fundo, sabia que nada adiantava, pois eu sempre falando para ele, desconfiada, não tinha paz. Passou um tempo, percebi que ele tinha mudado novamente. Minha casa sempre diferente e eu na minha cabeça. Você trouxe alguém aqui. Ela coloca o nome dele aqui. Você trouxe alguém aqui, fulano. E eu chorava muito e ele usava de desculpa para mim. Você está louca. Agora, tudo é isso. Você projeta um filme na cabeça. Para de loucura. Gente, para que viver nisso aqui, não? Deus vai me mostrar. Eu vou ter a prova. Bom, se eu estou falando, se esse é o tipo de pensamento que eu tenho, eu vou ter a prova. Cara, então não existe mais confiança nenhuma. Para que continuar numa relação dessa? É que estabeleceu a dependência, como eu disse anteriormente, né? Passaram-se alguns meses e adivinha só. Peguei ele com ela dentro da minha casa fazendo lanchinho de café da manhã. Ele estava fazendo lanchinho para ela. Depois dela ter sido lanchinho dele, né? Nossa, quando eu abri a porta, que ele olhou para a minha cara, ele não acreditava. Perdi a cabeça naquela hora. Dei na menina. Ah, eu entendo, minha querida. Bati nele. Quebrei minha casa toda. E ele lá chorando, me pedindo perdão. Ah, vá, merda. Dizendo que me ama. Que precisa de mais uma chance para provar isso. Dá nojo de escutar essas coisas, não dá? Dá uma chance para provar. Ah, vai provar lá na casa do capeta. Eu estou em choque até agora. Não consigo assimilar nada. É como se fosse um sonho ruim. E eu não estou conseguindo acordar. Eu sei que não deveria, mas eu amo muito. Mas eu amo muito. Mas não quero mais em minha vida. Fica muito difícil para mim, pois moramos na mesma casa. Pedi para ele ir embora até resolvermos tudo. Pedi o divórcio, mas ele não quer dar. Tenho vergonha de tudo isso, pois mais que eu não tive culpa de nada. Pois o safado foi. Ele tinha tudo em casa. E me fazer algo tão baixo e maldoso. Ferir assim uma pessoa que sempre o amou e esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis da vida. Não sei realmente como lidar com a situação. Sou sozinha, não tenho uma família para me ajudar. A quem eu possa pedir ajuda e por isso peço a você. Minha querida, não precisa de família para tomar essa decisão. Claro, pelo amor de Deus, não me interpretem mal aqui. É ótimo se a gente tiver apoio de um pai, de uma mãe. A gente se sente confortado. A gente se sente amparado. Então, facilita. Mas nós vamos encontrar pessoas que tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia. Todo mundo, aquela família super unida. E ainda assim a pessoa não sai disso. Então, agora você pode encontrar uma pessoa que não tenha, sabe? Não tem nem... Até tem família, mas não tem proximidade. Não é de compartilhar as coisas. Parecem estranhos que vivem na mesma casa. E a pessoa vai passar por uma situação dessa e vai dar um pé na bunda e falar, eu não quero isso aqui para mim, Deus me livre. Mas aí é necessário todo esse processo do acorda. É claro que ele não vai te dar o divórcio. É claro que ele não vai sair de casa. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque ele imagina que ele vai conseguir com que você volte. Ele sabe que você tem essa dependência por ele. Ele sabe. Ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, que depois é só ele falar, chorar, pedir perdão. Eu vou mostrar para você o quanto eu mudei, que eu estou arrependido. Que é só questão de tempo para você cair na mesma teia. Sabe? É igual a mosca que conseguiu sair de uma teia, ao invés de ter tirado lição, entra numa outra pior ainda. E assim vai. Então, meu anjo, você tinha que conseguir enxergar tudo isso. Enxergar esses processos. Enxergar que eu não preciso da outra pessoa para eu ser feliz. Até o fato de você falar que você é sozinha, que não tem família. Legitima essa dependência que você desenvolveu. O problema não é eu ser uma pessoa sozinha. O problema é eu achar que eu sou uma pessoa sozinha e que eu preciso, então, de alguém. E que se essa pessoa entrou na minha vida, agora eu não posso deixá-la sair, porque senão ninguém mais. Eu não tenho ninguém na vida, então eu tenho que segurar. Por isso que eu desenvolvo todo esse amor, que na verdade não é mais amor. É uma dependência. Não é amor. É fruto de uma carência. De uma sensação de vazio. E aí a gente mistura tudo isso e a gente chama isso de amor. Não que você não possa ter amado ele. Mas chegou um momento que deixou de ser amor e virou só dependência. Fruto dessa carência. A carência está permeando tudo isso. Essa sensação de vazio. De que sou desamparado. Certo? Então a gente tem que fazer esse mergulho para descobrir todas essas coisas. Perceber quem nós somos. Opa, pera lá. Eu não tenho famílias e tal, mas eu sou eu. Eu não posso aceitar qualquer coisa só porque eu acho que eu não tenho família. Então o primeiro que aparece ali eu tenho que grudar nele e vou constituir uma família. Então tudo que eu não tinha eu vou ter agora. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço.